O curso aconteceu de segunda a quarta-feira na sede do décimo segundo comando regional realizado na sede do décimo segundo comando regional numa parceria com o grupamento especial de fronteira. O ciclo de instruções tratou do tema faro e detecção de entorpecentes. O curso contou com a participação de quinze profissionais da segurança pública tanto de Pontos Lacerda quanto de Vila Bela da Santíssima Trindade. Ainda participaram do treinamento policiais militares do décimo segundo comando regional da força tática da polícia civil PRF Politec. Foi uma oportunidade para os profissionais da segurança pública receberem técnicas teóricas e práticas necessárias para a formação e a utilização de um cão para a função de faro e detecção de entorpecente. Já que em Pontos Lacerda está sendo preparado os animais que vão atuar no canil integrado. De acordo com o tenente Mário, o curso foi bastante produtivo para preparar os cães no combate aos crimes na região de fronteira. O curso foi muito produtivo, a gente teve uma integração aí com o grupo especial de fronteira, o GFROM, que esteve ministrando aí essas instruções a respeito do faro e detecção de entorpecente com a utilização dos cães, né? Eles trouxeram os cães do GFROM e passaram toda a informação teórica e prática para a gente de como está preparando esses cães para a atuação no combate ao tráfico de drogas. Ainda segundo o policial militar, a adaptação dos animais foi bastante satisfatória. Eles estão em fase de treinamento ainda, né? Iniciaram agora, foi, os resultados foram muito bons, né? Então, sem dúvida nenhuma apresentarão resultados para a função de detecção de entorpecente e em breve poderão estar atuando na rua. Quanto ao prazo para a utilização efetiva no combate ao tráfico, ainda é prematuro afirmar quando os animais estarão de fato prontos para o trabalho, pontuou o tenente da polícia militar. Dependerá da resposta que o cão vai dar com esses treinamentos que a gente vai estar aplicando. Não tem como a gente mencionar, dizer que um tempo exato, até porque são inúmeras variáveis que envolvem o treinamento, porém, em breve estarão nas ruas. Não posso dizer se será aqui um mês, dois meses, seis meses, porém, em breve já estarão atuando. Em relação à estrutura do canil que está sendo construída na sede do comando regional, ela deverá ser inaugurada no próximo mês, salientou o tenente Mário. Possivelmente no próximo mês. Mário. 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 Mário